Havendo número legal, invoco a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nova vereadora Lucinha para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da ata, 14ª sessão ordinária, 17 de março de 2009. Presidente, senhor vereador Jorge Filipe, presidente doutor Jairinho, primeiro secretário e Paulo Pinheiro ao convite. Às 14h15min, segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Cezaberg, Lucinha, doutor Carlos Eduardo Caiado, Marcelo Piuí, Aluísio de Freita, Elomar Coelho, Ivanide Mello, Ben Cardino, Paulo Messina, Jorge Pereira, professor Jorge Deidantas, Ress Garotinho, João Cabral, Adilson Pires, doutor Jairinho, Jorge Filipe, Jorge Braz, Renato Moura, Elton Babu, Chiquinho Brasão, doutor Eduardo Moura, Alexandre Serruti, Carminha Jerominho, Tio Carlos, Rogério Bittar, Patrícia Amorim, Vera Lins, 29. Assume a presença, senhor vereador, doutor Jairinho, primeiro secretário. Assume a presença, senhor presidente. Inserceção às 19h02min. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador escrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestações por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até as 15h40min. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, a mesa da ciência, que está de posse do requerimento. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na ordem do dia, regime de urgência, do projeto número 1645-2008, da autoria do senhor vereador Roberto Monteiro, que será apreciada no prolongamento. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, o que me traz a esta tribuna hoje é, sobretudo, uma manifestação de apelo aos nobres colegas parlamentares, a uma reflexão séria e serena de tema que reputo de extrema relevância para o debate nesta Casa de Leis. Eu acredito que seja do conhecimento da maioria dos meus ilustres colegas que encontra-se em tramitação nesta Casa de Leis, desde 2005, um projeto resolução número 1, foi o meu primeiro projeto apresentado nesta Casa, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A referida proposição, observada a forma regimental, recebeu um substitutivo, o substitutivo número 1, que foi subscrito por mais 24 colegas vereadores, encontrando-se em condições de aprovação nesta Casa. Então, o que eu chamo a atenção dos colegas vereadores, é que o meu projeto está pronto para ser votado. Se ele incorre em algum erro, alguma falha, se ele precisa ser aperfeiçoado, que ele seja aperfeiçoado. Agora, o que não pode é a mesa diretora usurpar de um direito legítimo do vereador, que é apresentar as suas proposições. A pergunta que não cala e não pode calar é a razão de tamanho despropósito. Eu acho até que é uma falta de respeito, não somente comigo, mas com 24 vereadores, ou melhor, eu e mais 23 vereadores que subscreveram este projeto. É natural e é legítimo do processo legislativo, inspirado na égide do Estado Democrático de Direito, a discussão salutar, o debate estimulado por novas ideias e concepções, como eu disse há pouco, as divergências, o entendimento, o processo contraditório, tudo em vistas ao avanço institucional e normativo. ocorre que a proposta apresentada pela mesa diretora, na verdade, ela não traz absolutamente nada de novo, ela é uma cópia, ou quase uma cópia, do nosso projeto. Eu digo nosso, porque são 24 vereadores que subscrevem o projeto do Código de Ética e Decoro Parlamentar. Ora, eu vou um pouco mais além. Esta iniciativa, esta mensagem que a mesa diretora propõe, na verdade, ela pega um pouco a lei orgânica do município, pega um pouco a legislação federal, e no mais, é o meu projeto, e de mais 23 vereadores, como eu disse há pouco. Então, não faz sentido, não faz sentido querer inibir, coibir o direito de 24 vereadores de apresentarem uma proposta, uma proposta que vem sendo discutida há mais de quatro anos, até com substitutivo. Criar uma comissão, para quê? Se o Código de Ética já inclui a criação da comissão de ética? Eu não vejo absolutamente nenhum sentido. Eu acho que a mesa diretora tem este direito, mas não pode, de maneira nenhuma, usurpar os direitos do vereador. E nós temos que estar atentos, sim. Agora, é com o projeto do Código de Ética. Amanhã vai ser com outro projeto qualquer. Eu já me sinto prejudicada em três projetos, os senhores querem saber. Eu apresentei um projeto, na legislatura passada, diminuindo o coro para abrir as sessões de um terço dos membros desta casa para apenas 20%, que seriam 10 vereadores. No entanto, o projeto foi arquivado e agora a mesa propõe praticamente a mesma coisa, diminuindo apenas para 10%. Uma outra questão também, bem recente, atendendo a um apelo da Secretaria de Ação Social, que propôs criar um sistema de cotas junto ao empresariado, para que a população de rua fosse aproveitada nos serviços prestados à Prefeitura, quer na questão da limpeza, obras, inclusive, também. A mesa não aceitou a minha proposta, que previa 10% das vagas destinadas à limpeza desta casa. Ora, o poder público é que tem que dar exemplo. Qual é a obrigação que o empresário tem de acolher, de resolver o problema da população de rua? Quem tem que dar a solução é o poder público. Eu acho até que é uma questão de responsabilidade de todos, sim, mas nós temos que dar o exemplo. E o exemplo teria que começar nesta casa. No entanto, o projeto foi devolvido, porque se disse que isso era um problema da mesa, a mesa que tinha que decidir. No entanto, nós sabemos também que bastava apenas incluir uma cláusula contratual com a empresa que presta esses serviços. Então, senhores vereadores, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a minha sugestão, e que fica aqui muito bem registrado, é que o projeto que cria o Código de Ética e decoro parlamentar, e não apenas uma comissão, seja de autoria de todos os vereadores desta casa. Não faz sentido a mesa apresentar, praticamente copiar a proposta minha e de mais 23 vereadores. Era isso que eu tinha a dizer? Muito obrigada. Não tendo a oradora usado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador, nobre vereador, Leonel Brizola, líder do bloco de esquerda, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria congratular nosso presidente de exercício, doutor Carlos Eduardo, que muito me honra participar conjuntamente desse grande bloco, que é o bloco de esquerda. Vossa Excelência, que é um humanista por vocação e a vida inteira dedicou a ajudar ao próximo. Pois bem, o que eu queria trazer aqui, apesar de o carnaval já ter passado, que este ano completa 25 anos de existência do Sambódromo, esta magnífica obra idealizada e realizada no primeiro governo de Leonel Brizola, ela deu dignidade e projeção internacional ao samba carioca. acabou com o monta e desmonta das arquibancadas, que era um verdadeiro desperdício de recursos públicos. e ainda ia muito além. Ela não só servia para o carnaval. Ali funcionava uma escola, uma grande escola de turno integral, com 15 mil crianças, presidente. 15 mil crianças. E eu me lembro muito bem, na época, como o projeto foi criticado. Ah, vai cair. Até terrorismo fizeram. Até se negar a transmitir a festa popular, se negaram. Tem um rio embaixo. Vai alagar. E hoje, no entanto, vemos a maravilha que é esta obra e quanto que traz de benefício para a nossa cidade. O mundo inteiro vê o carnaval pela televisão e inúmeros turistas vêm para a nossa cidade justamente para ver o desfile na Marquês de Sapucaí. Você pega o projeto principal ali, que era fazer do São Bódromo um grande centro cultural e educacional do Rio de Janeiro. Você vê que assistia 15 mil crianças. E você vê o dado hoje da Secretaria Municipal de Educação, que no município existem mais de 25 mil alunos semi-analfabetos, analfabetos funcionais. Agora, você imagina, no estado inteiro do Rio de Janeiro, quantas crianças são analfabetos funcionais. E isso é perigosíssimo. Por quê? Porque é justamente onde meu avô muito falava, é onde você aprende a separar o joio do trigo. É onde você aprende na escola a questão ambiental. Não é, vereador Serquiz? O menino educado não vai jogar lixo na rua, vai saber fazer a reciclagem do lixo doméstico, não vai fazer pipi na rua, não precisaria nem de lei, que eu vejo que lançaram uma lei aqui dentro dessa casa. Então, eu vejo aí muito discurso aqui dentro pela ordem ilegal, mas como se a ordem tem que começar na escola não existe? A educação começa lá embaixo. Como é que a gente quer punir lá em cima, se lá embaixo, no começo de tudo, não se faz, nunca se fez, depois do governo Brizola, praticamente nada, nenhuma escola construída. mas agora, talvez essa realidade possa mudar um pouco com a implementação do turno integral pela Secretaria Municipal de Educação. 150 escolas, principalmente em áreas conflagradas dentro de comunidades carentes, talvez ali se possibilite alguma mudança. se você pegar o conjunto do CIEP, que formavam 500 mil jovens ao ano, e se você voltar atrás e vier hoje, em 2009, nós teríamos mais de 10 milhões de jovens formados, encaminhados longe das ruas. Então, além aqui de querer prestar essa homenagem à Passarela do Samba, e que o principal ali era demonstrar que era um centro cultural com uma educação de primeiro mundo, este ano, 25 anos de Sambódromo, realmente traz muita saudade e uma questão a ser perguntada. E eu queria até a colaboração de todos os vereadores, nesse sentido, que a gente lute para que a educação receba mais verbas. Não é possível você querer dar ordem urbana, ou ilegal e daí, se você não investe em educação. 25% não é o suficiente para tirarmos nossas crianças do atraso, que vem do Brasil colonial. lembro que no governo do meu avô, Leonel Brizola, vereadora Andréa Gouveia, se aplicava 43% do orçamento em educação. Você já parou para imaginar 43% do orçamento em educação? Hoje, o mínimo virou o máximo. No entanto, vemos como está a situação das escolas no nosso Estado e no nosso município. Então, eu queria, auxílio de todos os vereadores, para que a gente começasse uma jornada para que se aumentar, para que aumentasse os recursos destinados à educação. no Estado, por exemplo, a Secretaria de Segurança tem praticamente o mesmo orçamento do que a Secretaria de Educação. Então, aonde queremos realmente mudar? É na base que devemos mexer. Ali, levaríamos o nosso povo sofrido a ter condições melhores de vida, a terem um emprego melhor e até mesmo escolher melhor seus representantes. Queria agradecer a todos e dizer que se a gente não buscar aqui dentro que se invista mais em educação e que aumente o orçamento em educação, todas essas questões de ordem e desordens não vão ter solução. Queria parabenizar também realmente a Secretaria de Educação e o prefeito por essa iniciativa da escola de turno integral, a escola, o projeto Escola do Amanhã, que é muito importante para a nossa cidade e que é um começo. Por favor, por favor, uma parte à nobre vereadora. Alô, alô, eu gostaria de lembrar do meu colega que, na verdade, nós não gastamos nem 25% da educação, vereador. O senhor se esqueceu, nos últimos 10 anos, nós gastamos menos do que 25% dos recursos do município na educação do município. é claro que isso tem uma consequência. A consequência é o resultado do exame das provas de português que a Secretaria acabou de... Com 25 mil... 25 mil... analfabetos funcionais. Isso. 14% da nossa rede de meninos. E esse número, vereadora, é por baixo. Ele é muito mais elevado. Então, pelo menos temos um número agora e acho que vamos trabalhar em cima deles. Eu concordo com o senhor, esse programa das escolas do amanhã é um começo. É um começo. Porque eu queria ler aqui, não encontrei exatamente qual é o artigo, mas a lei orgânica do município, quando ela foi promulgada em 89, 89, se não me engano, ela determinava que o executivo deveria levantar, organizar e planejar o ensino integral para todos os alunos da rede fundamental de forma que em 1994, eu acho, todos estivessem no ensino fundamental. Eu, na verdade, nem sei se existe esse estudo, se esse planejamento foi feito, mas é verdade que a gente hoje tem muito menos do que 10% dos nossos meninos em horário integral. é, e eu tenho certeza absoluta que o horário integral é a saída, é o caminho, é claro que não dá para fazer tudo da noite para o dia, mas se nós não planejarmos, se nós não tivermos metas para que, ano a ano, a gente inclua mais escolas e mais alunos no horário integral e que a gente aloque recursos para que isso possa ser feito, aí a gente não vai fazer nunca. Então, é importante que mesmo atrasados, mesmo descumprindo um preceito da nossa lei orgânica que não foi cumprido, a gente corra atrás do prejuízo e consiga dar uma esperança, dar um futuro de uma educação sem tantos analfabetos funcionais. Obrigada pela parte, vereadora. De nada, vereadora, a vossa excelência só engrandece esse assunto de suma importância para a nossa cidade e queria encerrar com uma frase do meu avô que eu acho que sintetiza realmente essa questão educacional. Ele dizia que direitos iguais para todos, privilégios só para as crianças. Muito obrigado, presidente. Desgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. requerimento sem número de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro e que requer à mesa diretora na forma regimental a inclusão na ordem do dia e em regime de urgência o projeto de lei número 1.645. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovados. Requerimento sem número de autoria da senhora vereadora Espazia Camargo que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da pauta da ordem do dia semanal o projeto de lei número 1.694 de 2008. Senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado. Requerimento sem número de autoria dos senhores vereadores Clarissa Garotinho e Eleomar Coelho que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do projeto de emenda à lei orgânica número 19 de 2004 de autoria de autoria dos senhores vereadores Clarissa Garotinho e Eleomar Coelho que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do projeto de emenda à lei orgânica número 19 de 2004 de autoria dos senhores vereadores Pedro Porfírio Guaraná Edson Santos Monteiro de Castro Mário Del Rey Eleomar Coelho professor Austin Edmilson Dias S. Ferraz Rodrigo Bettlin Paulo Serria Alexandre Serrute Rubens Andrade Ricardo Maranhão que altera a redação do capítulo do artigo 59 da lei orgânica do município senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado desgotada a matéria do prolongamento passa-se a ordem do dia em tramitação especial em regime de urgência em primeira discussão projeto de lei número 1645 de 2008 de autoria do senhor vereador Roberto Monteiro que obriga a comunicação e notificação à delegacia da região dos veículos revocados pela prefeitura a delegacia da região dos veículos revocados pela prefeitura o projeto está em discussão para discutir a matéria o seu autor nobre vereador Roberto Monteiro Sr. Presidente senhores vereadores eu vou ser muito breve até porque quando fizemos a colheita das assinaturas antes pedindo tramitação no regime de urgência porque tem acontecido diversos problemas na cidade que eu não vou entrar no problema da cidade em si nesse momento aqui e sim na questão meritória do projeto nós estamos tendo aí vários veículos rebocados pela administração pública municipal inclusive em dias de jogos em dias de festivos muitas vezes às vezes no horário noturno após o expediente do serviço público o que a gente quer com essa lei que a gente está apresentando aqui no plenário é que haja uma obrigatoriedade tanto da Sete Rio como da Guarda Municipal especificamente da Guarda Municipal a informação a delegacia local daqueles carros que foram rebocados naquela localidade já é sabido que muitas vezes a gente alguns cidadãos eles tem seus carros rebocados eles não tem informação porque eles retornam ao local já depois de um passar de um tempo já grande às vezes é a noite e às vezes ficam sem saber como proceder acham que seu veículo foi furtado vão até a delegacia procedem a queixa a ocorrência de furto e obviamente posteriormente ficam sabendo que seu carro na verdade ele foi rebocado isso dá uma enorme dor de cabeça a esse cidadão a partir do momento em que a delegacia já tem informação por ofício após duas horas do rebocamento do veículo eu acho que isso facilita para que quando ele chegue na delegacia para fazer o registro de ocorrência pelo menos ele tenha a informação que o carro dele já se encontra num depósito que efetivamente foi rebocado por um órgão oficial então na verdade é só para melhorar ainda o serviço ao cidadão que apesar de ter delinquido colocado o carro irregularmente numa calçada ou mal estacionado ele obviamente tem o direito de saber o que foi feito do seu veículo então o objetivo do projeto alcança exatamente essa situação muito obrigado seu presidente o projeto continua em discussão não aguento quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão está aprovado passa-se a matéria seguinte pela ordem do nome do vereador Jorge Braz senhor presidente senhores e senhoras vereadoras eu queria indagar senhor presidente por favor sobre a comissão especial do plano diretor que não sei porque cargas d'água saiu no diário de hoje que a comissão é composta somente de seis membros que assinaram a ata de seis membros que assinaram a ata da reunião que nós tivemos e nesta reunião estávamos em oito presentes eu estava presente na fala da comissão na própria ata diz que eu votei no vereador Jorge Pereira a Lucinha também votou e etc e no final os nossos nomes foram excluídos apesar de ter constado da ata os nossos nomes o meu do vereador Jorge Pereira e também da vereadora Rosa Fernandes os nossos nomes foram excluídos de alguma forma de alguma maneira eu não sei eu gostaria de chamar atenção por favor sobre o fato porque ficou algo no mínimo feio eu não consegui entender a questão de ordem de vossa excelência tem pertinência e haverá republicação com a devida correção obrigado senhor presidente passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei complementar número 54 2007 de autoria do senhor vereador carlo caiado que estabelece a obrigatoriedade do estudo prévio de impacto de vizinhança para licenças e autorizações das atividades que menciona e das outras providências o projeto recebeu o substitutivo de número 1 sai da ordem do dia e segue as comissões passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária e segunda discussão projeto de lei número 1213 de 2007 de autoria do senhor vereador carlo caiado que veda o lançamento de esgoto sanitário e seus efluentes na rede coletora de águas pluviais do município o projeto recebeu emendas de números 1 a 3 sai da ordem do dia e segue as comissões passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em segunda discussão projeto de lei número 1522 de 2007 de autoria do senhor vereador bem cardino que declara patrimônio cultural do povo carioca a sociedade brasileira de autor de teatrais o projeto recebeu emenda de número 1 sai da ordem do dia e segue as comissões projeto de lei número 1523 de 2007 de autoria do senhor vereador bem cardino que declara patrimônio cultural do povo carioca a escolinha de arte do Brasil o projeto recebeu emenda de número 1 sai da ordem do dia e segue as comissões em tramitação ordinária em segunda discussão em quinta sessão projeto de resolução número 55 de 2007 de autoria do senhor vereador Rogério Bittar que impede a realização de sessão secreta na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e revoga os artigos que menciona senhor presidente vou pedir adiamento por duas sessões a presença se submete ao plenário o adiamento da discussão dessa matéria por duas sessões senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão aprovado passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1734 de 2008 de autoria da senhora vereadora Espazia Camargo que dispõe sobre a instalação de banheiros públicos no município do Rio de Janeiro e cria sanção contra quem suja os logradores públicos o projeto o projeto está pendente a ele está pendente de parecer de comissões para emitir parecer pela comissão de administração e assunto ligado ao servidor público a presença solicita a nobre vereadora Lucinha para que emita o parecer pela comissão de administração parecer favorável o parecer da comissão de administração e assunto ligado ao servidor público favorável para emitir parecer pela comissão de assuntos urbanos a presidência solicita que emita o parecer o nobre vereador Alexandre Serrute senhor presidente o parecer é favorável o parecer da comissão de assuntos urbanos é favorável para emitir parecer pela comissão de higiene saúde pública e bem-estar social nobre vereador doutor Jorge Manaya parecer favorável senhor presidente parecer da comissão de higiene saúde público e bem-estar social é favorável para emitir parecer pela comissão de abastecimento indústria comércio e agricultura a presidência solicita que a nobre vereadora tereza berg que emita o parecer favorável senhor presidente parecer da comissão de indústria comércio e agricultura é favorável para emitir parecer pela comissão municipal de defesa dos direitos da pessoa portadora de deficiência a presença convido o nobre vereador doutor Eduardo Moura para que deu parecer parecer favorável presidente parecer favorável para emitir parecer pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira a presidência convido o nobre vereador Roberto Monteiro para emitir o parecer senhor presidente só para a gente lembrar aqui dentro da lógica de criação de despesas se a gente colocar aqui dispõe sobre instalação de banheiros públicos no município do Rio de Janeiro a gente estaria criando despesa o projeto é um projeto bom e positivo e e por essa justificativo o parecer da comissão de justiça e redação é favorável pela constitucionalidade não o parecer de vossa excelência foi pela comissão de finanças obrigado parecer favorável é para emitir parecer pela comissão do idoso a presença convido o novo vereador João Mendes para que emita o parecer a favor da proposição da proposição presidente parecer a comissão do idoso é favorável ao projeto em discussão o projeto não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação pela ordem para encaminhar a votação o novo vereador Alfredo Serquiz a pedido da autora peço adiamento por duas sessões proposto adiamento por duas sessões senhores vereadores que concordam permaneçam como estão aprovado passa-se a matéria seguinte em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1.751 de 2008 de autoria do senhor vereador Rogério Bittar que reserva 10% das vagas das empresas que recebe incentivo fiscal do município do Rio de Janeiro ao primeiro emprego o projeto está pendente de parecer da comissão de abastecimento indústria comércio e agricultura a presença convida nobre vereador Chiquinho Brasão para emitir o parecer a nobre vereador Andréa Gouveia refazendo a fala a presença convida a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira contrário presidente o parecer da comissão de abastecimento foi contrário para emitir parecer pela comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira a presença convida a nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira favorável parecer da comissão de finanças orçamento e fiscalização financeira favorável a matéria está em discussão para discuti-la a nobre vereadora Clarissa Garotinho senhor presidente colegas vereadores o projeto apresentado é um projeto muito bom eu inclusive tenho um projeto muito semelhante a esse que destina essas vagas não somente para jovens mas também para idosos e portadores de deficiência e isso no intuito de atender não só a juventude mas também a todas as minorias e como uma alternativa também de oferecer aos empresários que eles possam contratar não apenas jovens em período de experiência mas também contratar aqueles que já adquirem experiência que são as pessoas mais idosas e que muitas vezes acabam não tendo oportunidades no mercado de trabalho no entanto senhor presidente eu quero fazer aqui um questionamento a redação deste projeto o artigo primeiro do projeto diz que ficam obrigadas e aí eu não sei qual é a postura da mesa ou se é a comissão que analisa essa redação do projeto senhor presidente eu queria pedir um minuto da atenção dos vereadores porque a redação ela fica confusa no artigo primeiro ela obriga as empresas que recebam isenção fiscal do município do Rio a reservar esse 10% das vagas ofertadas ao primeiro emprego mas no artigo segundo o projeto diz que essa lei se aplica às empresas que receberem incentivos fiscais incentivo fiscal e isenção fiscal são coisas diferentes presidentes por isso eu acho que a redação desse projeto ela está confusa o que tornaria a aprovação desse projeto um tanto quanto inócua porque isenção fiscal é diferente de incentivo fiscal então eu proponho ao nobre vereador que nós possamos fazer uma eu não sei como é que fica a tramitação desse projeto é a primeira pergunta que eu faço à mesa e que a gente pudesse discutir melhor esse projeto inclusive vereador apresentando em conjunto algumas emendas que tenho a ele obrigado presidente para discutir o projeto seu autor vereador Rogério Bittar Boa tarde senhor presidente senhoras e senhores vereadores fico muito feliz em observar o quanto a nova vereadora Clarissa está preocupada com todos os meus projetos e prova disso que muitos deles foram apresentados semelhantes e tem enorme interesse em discutir meus projetos isso me deixa feliz que eu estou no caminho certo então digo que fico está aberto a debate realmente o projeto ele se pudesse emendado eu acho que todos os vereadores inclusive o próprio vereador tio Carlos estava conversando sobre esse projeto 10% e fico e fico à disposição para que a gente possa a gente possa se reunir e debater sobre esse projeto principalmente porque sem sombra de dúvida é um projeto importantíssimo importantíssimo para ampliação das vagas do primeiro emprego muitos jovens hoje não tem acesso ao emprego formal por que senhor presidente porque eles ficam na condição de estagiário de trainee e muitas das vezes o empresário não contrata aquele jovem dá preferência ao que indica porque são poucas as vagas ao primeiro emprego então a diferença entre jovens ricos e jovens pobres a ingressar no mercado de trabalho informal é muito grande porque o filho de um jovem que o pai tem uma influência ele com certeza acaba sendo indicado por uma empresa de um parente de um amigo de uma família e o filho do rico estuda se capacita faz estágio faz trainee mas na hora de ser contratado ele fica de fora porque ele é preterido por um filho de uma pessoa que tem influência na sociedade e esse debate ele surgiu principalmente quando a Câmara de Vereadores foi votar a matéria da Tissen Group que é a siderúrgica do Atlântico que a nova vereadora Lucinha acompanhou muito de perto por ser uma vereadora da região da Zona Oeste em especial Santa Cruz Campo Grande e nós ali debatemos soluções para que o município não pudesse estar dando benefício está dando incentivos fiscais está dando isenção fiscal para determinadas empresas sem nenhuma contrapartida o que a gente está vendo hoje é exatamente isso por exemplo a siderúrgica do Atlântico é muito bom o projeto está gerando milhares de emprego até porque a justificativa da incentivo fiscal é gerar emprego mas ao redor ali por exemplo desse empreendimento está completamente um caos se você pegar ali a reta João XXIII que o nobre vereador Babu conhece muito bem ele é testemunha do que está acontecendo ali a reta João XXIII está toda esburacada os bueiros todos entupidos porque o fluxo de caminhão que passa por ali aumentou muito em função do empreendimento e a prefeitura vai ter que fazer a manutenção desses espaços públicos e a empresa o empresário não está pagando por isso ele não está pagando imposto quem está pagando somos nós ele fica com lucro ele fica com lucro então para minimizar essas distorções eu propus que nós pudéssemos fazer esse projeto de lei fazendo com que toda empresa que receba um incentivo fiscal uma isenção fiscal ela em contrapartida reserve uma cota de 10% ao primeiro emprego eu tenho certeza que é um projeto que vai gerar muito debate na casa e fico mais uma vez feliz que a nova vereadora esteja constantemente agora o que eu fico triste é a gente ficar no campo da ideia no campo do debate porque ontem poderíamos ter aprovado o fim da sessão secreta na câmara mas a nova vereadora condicionou ao presidente fato esse que me coloco à disposição que ela também queria fazer mais um projeto meu um substitutivo a esse projeto que é o projeto de iniciativa popular que me coloquei à disposição no primeiro momento dizendo que apesar apesar do projeto uma parte senhora vereadora Lucinha eu agradeço a parte do nobre vereador Rogério Bittar até para endossar as suas palavras no que se refere às contras partidas sociais no caso da Ticin Club a empresa siderúrgica do Atlântico nós aprovamos aqui essa matéria ano passado ano passado ano retrasado de incentivos fiscais o senhor votou a matéria conosco naquele momento a contrapartida foi que a siderúrgica do Atlântico construísse um centro de capacitação técnica para poder atender os jovens da região do entorno desse complexo siderúrgico então está na lei a empresa o complexo siderúrgico é obrigado a construir um centro de capacitação técnica de nível básico médio e superior e até hoje vereador nobre vereador Rogério Bittar até hoje a siderúrgica do Atlântico que tem a Tissim hoje como a responsável principal até hoje não começou a construção desse centro de capacitação profissional mais uma vez nós deixamos de fora uma grande parte dos jovens da população da periferia dessa cidade lá da Zona Neste preterido através de capacitação profissional e nós temos aqui nessa casa que exigir que a lei seja cumprida incentivos fiscais são importantes mas tem que ter a contrapartida para que os jovens do entorno daquele complexo cirúrgico do Atlântico lá na Zona Oeste possam ter o direito de uma capacitação técnica necessária para entrarem no mercado de trabalho através da companhia de cirúrgica do Atlântico Bem lembrado há também outras emendas em outros projetos por favor uma parte ao vereador Babu Obrigado Bitar e deixando aqui claro também a presidência e os vereadores a informação que tem é que tem vários chineses trabalhando lá na Tia Sem Grupo e entram no Brasil como mão de obra especializada e na verdade são peões Obrigado e não só esse projeto esse projeto na verdade da Tia Sem Grupo quando a gente aprovou essa isenção fiscal ele gerou esse debate e o desdobramento foi esse projeto ao qual eu apresentei em 2006 e no primeiro momento nós tivemos dificuldade de aprovar e eu representei ele em 2007 e no que diz respeito também em outros momentos que nós pudemos observar também foi se eu não me engano dando a Michelin uma grande luta por parte da Lucinha e o ex-vereador já falecido vereador Adelino Simões de se construir ali naquela área de Campo Grande é um posto de saúde o nobre vereador Carlos Eduardo que brilhantemente na legislatura passada conduziu a comissão de saúde sabe o quanto foi a luta para se fazer o posto de saúde enfim para que eu possa concluir eu fico grato de que todos os meus projetos tenham recebido especial atenção da vereadora é importante também que há pouco eu estava lendo eu gosto de ler matérias que saem na internet essa questão da crise econômica e está dizendo que na crise econômica muitos executivos em maioria a maioria dos executivos que hoje buscam emprego eles estão procurando nas empresas nessas novas empresas por exemplo na área de telecomunicações ele tem uma larga experiência na área de telecomunicações e acaba levando informações importantes dessa empresa para outra empresa que ele quer que ele quer o emprego que ele vai buscar o emprego então eu quero também dizer que não há coincidências a nova vereadora Clarice Agarotinho tem apresentado coincidentemente alguns projetos semelhantes como ela mesmo declarou ontem ou anteontem aqui em plenário em função de ter tido de estar hoje compondo em seus quadros o antigo assessor meu então é para que todos os vereadores possam estar cientes do que esteja acontecendo então vereadora eu sei que você tem uma enorme sensibilidade para todas as questões que diz respeito a a a política da cidade e eu espero que nós tenhamos muito bom senso para conduzir essa questão desses projetos porque eu eu não quero mais uma vez ver projetos sendo sendo retirados de pauta em função de uma vaidade de autoria pelo contrário se quiser entrar na autoria não precisa achar artifícios aqui não é isenção não é isento é isenção não precisa achar artifícios para poder buscar entendeu me peça que eu estou aí para que a gente possa juntos legislar em prol da cidade do Rio de Janeiro muito obrigado seu presidente espero não subir mais para ter esse tipo de embate não havendo quem queira mais discutir encerrada a discussão para encaminhar votação a nobre vereadora Clarissa Garotinho em nobres colegas vereadores eu acho que aqui a gente tem que ter um certo desprendimento e não ter um sentimento e mania de perseguição porque todos nós somos vereadores fomos eleitos pela população e estivemos durante todo o processo eleitoral ouvindo as pessoas e recolhendo da sociedade né aquilo que a gente entende que é necessário fazer então quando o nobre vereador diz que eu quero copiar os projetos dele isso não é verdade simplesmente a gente não está aqui discutindo questões de autoria mas nós que estamos lá na sociedade debatendo com as pessoas a gente acaba identificando as mesmas necessidades e a gente acaba fazendo projetos semelhantes né eu tenho certeza que isso já aconteceu com outros vereadores na casa também apresentaram projetos e depois verificou-se que já existiam projetos semelhantes dentro da casa e o que nós precisamos é melhorar aprimorar e aperfeiçoar estes projetos e este é o meu objetivo então quando eu trago aqui a discussão eu não trago por ser contrário ao projeto muito pelo contrário essa aliás é uma luta nossa já de muito tempo eu fui presidente ainda sou da juventude do meu partido a luta pela inclusão dos jovens no mercado de trabalho sempre foi uma luta que nós defendemos agora não apenas por ser jovem vou olhar pelo lado da juventude por isso estou fazendo uma emenda a esse projeto e vou pedir depois a assinatura dos companheiros para que essas vagas não sejam destinadas somente para jovens mas também para idosos e portadores de deficiência e o que a gente quer é que esse projeto seja aprovado e tenha validade de fato acontece que a redação deste projeto hoje torna o projeto após aprovado inócuo eu estou apenas fazendo um alerta ao vereador porque nós temos que diferenciar o que é isenção fiscal e o que é incentivo fiscal eu inclusive acho que essas cotas devem ser tanto para isenção fiscal quanto para incentivo fiscal isenção fiscal você dá a isenção completa por exemplo do IPTU ou de qualquer outra coisa agora o incentivo não o incentivo você diminui um percentual de alíquota são coisas diferentes isenção e incentivo fiscal então não pode num parágrafo a lei dizer uma coisa e outro parágrafo dizer outra o que nós estamos querendo é apenas aprimorar e melhorar o projeto eu estou sim preocupada com os projetos do vereador Rogério Bittar e não só os dele com os de todos os colegas da casa porque é para isso que nós fomos eleitos para legislar e para trabalhar em defesa da população da cidade do Rio de Janeiro e nós não podemos aprovar os projetos de qualquer maneira nós precisamos ler precisamos debater precisamos discutir cada projeto apresentado por cada vereador então como nós estamos em primeira votação né e eu entendo que o que houve aqui foi um equívoco um erro de redação talvez um erro de não saber que incentivo e isenção são coisas diferentes eu encaminho pela aprovação do projeto em primeira votação e sugiro que aqueles como eu que queiram apresentar emendas para melhorar esse projeto possam fazê-lo muito obrigada para encaminhar a votação o novo vereador Paulo Messina pelo PV boa tarde senhor presidente mesa diretora nobres colegas tive o prazer de estudar o projeto do nosso nobre colega Rogério Bittar que o mérito e dizer que o mérito do projeto é muito nobre e vai de encontro exatamente com a nossa filosofia de inclusão social no entanto eu acho que a forma com que ele foi apresentado precisa ser revista nos seguintes tópicos primeiro é dito que ficam obrigadas as empresas primeira coisa empresário você não pode obrigar o empresário interferindo na soberania de decisão do administrador você não pode entrar empresário nenhum no mundo vai aceitar que você entre na soberania do poder decisório dele segundo que haja uma reserva de 10% como contrapartida de caráter social para lá já houve a contrapartida veja se já foi dada uma isenção fiscal é porque já houve uma contrapartida que seja do estabelecimento da empresa de criação de novas vagas portanto ato jurídico já houve um ato jurídico perfeito bom ainda em frente caso a empresa já tenha recebido algum tipo de benefício terá que ressarcir os cofres públicos isso é absolutamente inconstitucional terceiro ainda reza a economia monetária de que num período de crise grave como o que estamos passando agora se faça o aquecimento da economia para evitar recessão isso posto existem duas ferramentas principais para aquecer a economia primeiro redução de juros e segundo incentivo fiscal ora que bom que nós temos no Brasil bastante margem para redução de juros então nós podemos reduzir a nossa margem como foi feito semana passada em um ponto e meio percentual mas isso não é tudo o incentivo fiscal é importante para acelerar e para criar competitividade entre empresas e impedir que a empresa quebre e quebre que se gere mais desemprego estou dizendo isso porque num período em que a economia manda que se baixe os juros e que se invista em incentivo fiscal a gente pedir contrapartida para o incentivo fiscal é ir na contramão de todas as medidas cientificamente aceitas pelo mercado no mundo inteiro então até pode ser um bom projeto só que nesse momento não tem como fazer isso né e 10% da capacidade né seja 10 seja 5 aí você imagina uma indústria com 200 funcionários tem que mexer com maquinário vamos colocar 200 vagas novas né vai botar 20 pessoas inexperientes para criar toda uma máquina nova uma gestão nova procedimento para fazer isso treinamento num mercado em que a pessoa tem que ter a empresa tem que ter competitividade contra outras empresas então quem recebe incentivo fiscal da prefeitura que vai ter gente destreinada vai ficar numa posição de competitividade muito pior da que não recebe seus produtos vão ser muito mais muito menos competitivos no mercado portanto pelo cenário econômico e pelo e pelo pelo problema de competitividade eu peço aos senhores encaminhamento por delegação do partido verde é que a gente mantenha o veto da prefeitura obrigado para encaminhar seu vereador desculpa encaminhamento de votação bem lembrado então por delegação do partido verde que a gente não vote nesse projeto mesmo nessa 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 desculpa projeto de lei que a gente vote contra o projeto de lei obrigado para encaminhar o novo vereador autor do projeto Rogério Bittar eu agradeço até a preocupação também do novo vereador Paulo Messina e dizer o seguinte que entendo vereador sua posição o senhor há pouco tempo quando eu fui pedir até apoiamento a esse projeto falou que não poderia votar contra si mesmo que era um grande empresário da área de telecomunicações e que não poderia ficar amarrado numa legislação como essa então eu tenho certeza que o projeto ele não é inconstitucional o projeto ele não gera despesa para a prefeitura em nenhum momento eu estou dizendo que eu vou dar isenção para ciclano para beltrano até porque não cabe a câmara a câmara sim ela aprova as isenções que interessam ao executivo aprova ou não e esse projeto diz o seguinte uma vez essa empresa recebendo o benefício recebendo o incentivo a isenção fiscal ela deveria deve adequar seus quadros funcionários futuros não vai desempregar ninguém são está bem claro no projeto são vagas ofertadas as próximas vagas deverão ser reservada prioritariamente para pessoas também é mentira quando o vereador fala que o projeto deve contratar pessoas despreparadas porque o jovem hoje ele não é despreparado ele se capacita ele estuda ele faz estágio ele faz treinir e ele é capacitado sim para ocupar um cargo a diferença é que o jovem hoje quando ele busca um trabalho formal ele sempre cai naquela questão você não tem experiência como eu vou te contratar agora nós nós como homens públicos devemos ter criar sim leis que interfiram na ordem da sociedade as empresas não são soberanas quem é soberano é o estado quando eu falo estado a figura do estado em seus três poderes executivo legislativo e judiciário agora eu acho muito engraçado quando está todo mundo bem o mercado financeiro todo mundo ganha dinheiro está todo mundo legal não tem crise né cobrando juros altos aquela coisa toda nenhum empresário só fala o seguinte não eu não quero que o estado venha interferir nas minhas ações as minhas ações quem tem que definir somos nós o estado não tem que interferir esse é o princípio do capitalismo só assim que a coisa vai funcionar aí quando a coisa fica esquisita né quando a crise se aproxima os empresários recorrem a quem recorrem ao poder do estado aí eles querem aporte financeiro ontem por exemplo foi um um alvoroço só no congresso americano porque o Obama libera para a IG uma das maiores asseguradoras do mundo um aporte financeiro milionário e aí os executivos botam embolsam cada um um milhão de reais de dinheiro público então quando está em crise eles o empresário quer a presença do estado ele quer isenção fiscal quer aporte financeiro e e até autoriza o estado a influenciar nas suas decisões internas da empresa como por exemplo hoje o governo americano para disponibilizar dinheiro para uma empresa privada ele está limitando por exemplo o salário dos executivos está cortando aqueles salários altos então hoje o empresário ele quer que influencie então soberano é o estado o projeto é constitucional é o que o que se diz respeito a constituição que é quem quem legisla sobre trabalho é a união eu não estou entrando na competência da união em nenhum momento apenas o projeto reserva cotas reserva vagas para o primeiro emprego porque a forma como a forma como será feito o contrato é a relação entre empregado e empregador vai seguir a lei máxima federal as leis que estão em vigor a CLT por exemplo que é a lei do menor aprendiz apenas quero e peço que a gente possa aprovar que a câmara possa aprovar o projeto em primeira discussão como por exemplo a nova vereadora Clarissa falou que a gente possa voltar num segundo momento com esse projeto e aí sim que nós tenhamos uma oportunidade então eu peço para todos os vereadores uma oportunidade de aprovar esse projeto em primeira discussão que a gente volte isso é um pleito que eu estou fazendo como companheiro né como é um gesto político da casa de aprovar em primeira discussão esse projeto para encaminhar a discussão a nobre vereadora a votação a nobre vereadora Lilian Sá boa tarde senhor presidente boa tarde senhoras e senhores vereadores eu quero parabenizar a iniciativa do nobre vereador Rogério Bittar por esse projeto é um projeto de de interesse né aos jovens direcionado diretamente aos jovens nós sabemos que hoje a maioria dos jovens são aliciados de comunidades carentes são aliciados para o tráfico de drogas por falta de oportunidade do primeiro emprego eu tive a oportunidade de subir em algumas comunidades e os jovens eles reclamam disso olha tia eu estou aqui porque eu não tenho oportunidade de trabalhar mas eu quero dizer para o nobre vereador que tem algumas coisas que não ficaram bem claras dentro do seu projeto concordo com a com a nobre vereadora Clarice Garotinho quando ela fala sobre inserção e incentivo fiscal né e discordo também quando ela fala de idoso deficiente no projeto porque também perderia né o perderia a como é que se fala é o foco do projeto né que seria para o primeiro emprego aí caberia um outro tipo de lei que a vereadora poderia até fazer né pedindo as empresas para incentivar os idosos que estão ociosos né e também os deficientes agora vereadora eu não entendi esse parágrafo aqui que é o terceiro não cumprimento desta lei é carregada na perda de incentivos fiscais tudo bem mas aí vem assim o parágrafo único caso a empresa já tenha recebido algum tipo de benefício terá que ressarcir os cofres públicos como seria esse ressarcimento né não ficou muito claro isso aqui ficou uma coisa assim recebeu incentivo para que se ela já tenha recebido antes o incentivo e não tenha aplicado contratando os jovens e aqui na explicação também não vem e eu gostaria até que o que o vereador esclarecesse isso eu quero encaminhar favoravelmente projeto que a gente vote em primeira discussão é um projeto importante para os jovens da cidade do Rio de Janeiro é um projeto importante e depois que esses vícios aqui né eles sejam olhados com carinho cabe uma emenda e um esclarecimento melhor nobre vereador muito obrigada não havendo mais quem queira encaminhar o projeto entra em votação inicialmente nós votaremos a emenda de número 1 os senhores vereadores que forem favoráveis a emenda votarão sim e os que forem contrários votarão não o painel a votação ainda não está liberada um minuto por favor a votação está liberada a presidência lembra que está em votação a emenda de número 1 ao projeto não há Amém. A presidência vai encerrar a votação. Votaram 28 senhores vereadores, votaram sim 26, não 2. A emenda de número 1 está aprovada. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim, e os que forem contrários, votarão não. Um minuto, ainda não está liberado o painel. O painel está liberado para votação. O painel está liberado para votação. O painel está liberado para votação. Obrigado. A presidência vai encerrar a votação. Votaram 32, senhores vereadores. Votaram-se 30, não 2. Declaração de voto, presidente. O projeto está aprovado. Declaração de voto, senhor presidente. Voltará em segunda discussão após a redação do vencido. Para declarar o voto, o nobre vereador Reimond. Senhor presidente, meu voto foi favorável. Eu queria apenas colocar algumas preocupações. Querido Rogério Bittar, vereador proponente da lei, nós temos aí uma discussão que é a preocupação com o desemprego. A nossa preocupação com o jovem, com o primeiro emprego, preocupação com a colocação no mercado de trabalho, a gente vê muito claramente nesse projeto que ora foi aprovado. E uma das discussões que fazemos, que queremos levantar, é a discussão de, ao invés de colocarmos a questão da reserva de vagas, porque corremos o risco de uma empresa, ao receber um incentivo ou isenção para se instalar no Rio de Janeiro, ela pode, na verdade, demitir alguns empregados para cumprir essa cota dos outros 10%. Então, uma sugestão que a gente estava conversando e tentando equacionar, colocando o posicionamento do valor, da eficácia dessa lei, da importância dela para garantir o trabalho, para garantir que o mercado do trabalho seja aquecido, para que os jovens tenham oportunidade, mas a discussão é a discussão da ampliação, que garantisse não a reserva de vagas, mas a ampliação de 5% no quadro de funcionários daquela determinada empresa. Por quê? Porque a gente garante os que estão e amplia o número de vagas. Para um exemplo concreto, uma empresa que tem 100 funcionários, ela teria que, na reserva de vaga, reservar 10 para essa empresa, 10 vagas para o primeiro emprego. Vamos que uma empresa de call center, que recebam isenção, que já é uma discussão, inclusive do executivo, de trazer a isenção para as empresas de teleserviço, a empresa de call center, de baixar a alíquota de 5% do ISS para 2%, vamos que uma empresa que já está instituída, já está estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, ela passe a gozar dessa isenção, dessa redução do ISS, como incentivo para estabelecer, para continuar operando no município. Essa empresa, então, ela poderia demitir, se ela tem 100 empregados, demitir 10 e colocar disponibilidade de 10 vagas para o primeiro emprego. Então, a nossa alegação é de que, ao invés desta reserva, que fosse uma ampliação de vagas, porque garantiríamos as vagas do 100 e ampliaríamos as vagas para o primeiro emprego. Para a declaração de voto, o nobre vereador Leonel Brizola Neto. O que está renunciando à sua declaração de voto, cede a palavra ao nobre vereador Paulo Messina. Obrigado, presidente. Nobres colegas, eu votei ao projeto não, apesar de concordar absolutamente com o mérito do vereador Rogério Bittar, só porque eu achei que a forma, de novo, como a formulação foi feita de uma forma um pouco equivocada, porque você não tem como ter a gerência em cima do empresário. Então, eu me coloco, já que já foi aprovada em primeira votação, me coloco à disposição do nobre vereador para que a gente converse, para que a gente vá na Ferjã, para que a gente sente, para que a gente consiga fazer, moldar uma boa ideia de uma forma que o tiro não saia pela culatra e sim vá para frente. O mesmo motivo, como eu disse, é econômico, somente econômico, não tem nada a ver, de fato, com constitucionalidade ou não. Por último, eu só queria registrar o seguinte, nobre colega, já que o senhor citou que eu sou empresário, como o senhor mesmo citou, eu sou empresário do setor de telecomunicações. Telecomunicações paga ICMS, não paga ISS. Aliás, quem dera a gente pagar ISS, porque o ISS é 5%, ICMS Telecom aqui no Rio de Janeiro é 30%. Portanto, o projeto, eu me sinto à vontade de votar sim ou não no projeto, porque não tem nada a ver, de fato, com a minha empresa. Obrigado, presidente. Para a declaração de voto, o novo vereador Rogério Bittar. Venho aqui agradecer todos os meus pares que votaram pela aprovação em primeira discussão desse projeto, dizer que... e agradecer também à vereadora Andréa Gouveia Vieira, que apesar de ter suas ponderações com relação ao projeto, ela se colocou à disposição para que nós possamos buscar um diálogo com a Firjan, que vem questionando e criticando o projeto, e eu acho natural também da Firjan, afinal, ela é uma instituição para defender os interesses dos empresários da cidade do Rio de Janeiro. E esse projeto, ele é um projeto, volto a dizer, constitucional, constitucional, é um projeto importante para a cidade, é importante que se frise, e até também esclarecendo a nova vereadora Lilian, que esse projeto, e o próprio vereador Raymond, que levantou essa questão, em nenhum momento ele desemprega funcionários que já estão dentro da empresa. Pelo contrário, porque uma empresa hoje, vamos citar um caso concreto, que é a questão do telemarketing, que o nobre prefeito sabiamente está enviando um projeto para cá, para diminuir a líquida de ISS para esse tipo de serviço, para que nós possamos ampliar esse serviço e aumentar a oportunidade de emprego. Então, uma empresa, por exemplo, ela tem, sei lá, 100 funcionários, e ela recebe um benefício, um incentivo fiscal da prefeitura, é para ela crescer, em nenhum momento é para ela diminuir. Então, quando a empresa, ela diz que quer o incentivo, e a prefeitura entende que é importante para essa categoria ter incentivo, é porque só tem uma argumentação, é para a geração de emprego. Em nenhum projeto de incentivo fiscal que foi aprovado nessa casa, o discurso foi diferente. Todos os projetos, o discurso é o mesmo, a geração de emprego. E o projeto é claro, ele diz o seguinte, a empresa recebeu o incentivo fiscal hoje, a partir daqui para frente, não considere o que ela já tem, daqui para frente, da data da aprovação desse projeto, e da data que ela conseguiu o incentivo fiscal, aí sim, ela vai ter que reservar, a partir daí, nessas novas contratações, vagas para jovens do primeiro emprego. Por isso, digo, o quanto é importante, acho que a Firjan, vou buscar um entendimento, para que possa até esclarecer, se houve algum equívoco, que inclusive, na própria carta da Firjan, ela considera a possibilidade de desempregar. Não há essa possibilidade, é claro, vagas ofertadas são vagas futuras. Então, foi um gesto importante dessa casa, aprovamos em primeira discussão, vou buscar as entidades interessadas no assunto, como o movimento estudantil, a UNE, a OEE, para que nós possamos, aqui nessa casa, criar mais debates sobre isso, e todos os vereadores que queiram questionar o projeto e apresentar a emenda, me colocam à disposição e que a gente possa, efetivamente, criar políticas públicas que possam levar ao jovem pobre, vou dizer com todas as dicas, ao jovem pobre, porque o jovem rico, ele tem espaço. Nós sabemos que, para conseguir um estágio, muitas das vezes, precisa quem indica. Então, a gente tem que ampliar as vagas para que jovens carentes, de comunidades carentes, possam, sim, entrar para o mercado de trabalho, assim como os outros. Para que a gente possa ter uma noção, o desemprego entre jovens de 14 a 24 anos de idade é três vezes maior. E dizer também, a nova vereadora Clarissa, que o projeto, apesar de ser um projeto voltado para o primeiro emprego, eu não estou limitando a idade. Eu deixei, inclusive, aberto para que também nós não possamos cada vez mais restringir o empresário. Então, o projeto não limita idades. Então, se, por exemplo, minha sogra se formou agora na segunda faculdade de Direito, e ela é, eu não vou dizer a idade dela, mas ela é mais velha do que eu, vou fazer 30 anos, e ela vai, provavelmente, buscar uma vaga ao primeiro emprego naquilo que ela se formou. E ela pode, sim, estar enquadrada também nesse projeto. Então, o que eu quero dizer é isso, que não estou limitando a idade, e que foi importante. Muito obrigado, e parabéns para todos vocês. A presença, quer registrar a presença entre nós, do presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, Thierry Montibel. Pela ordem, a nobre vereadora Lílian Sá. Senhor presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, eu estou dando entrada para construir, na forma regimental, uma comissão especial com a finalidade de avaliar a gestão alimentar da rede pública conveniada ao município. queremos, com isso, que essa comissão, com cinco membros, a gente possa ir às creches, às escolas, para saber qual o cardápio que está sendo dado a essas crianças. Porque, na matéria do jornal O Dia, diz que a anemia afeta alunos de creche. nós, da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, queremos saber se realmente essas crianças estão sendo bem alimentadas mesmo, e por isso eu estou pedindo a essa comissão. Então, eu peço aos presidentes e os líderes de partido que indiquem seus componentes. gostaria que tivesse até médicos nessa comissão para que a gente possa avaliar melhor a alimentação de nossas crianças no município do Rio de Janeiro. Obrigada. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1880-2008, de autoria do senhor vereador Estepano Nersencian, que estabelece como dia 25 de abril a data de comemoração da imigração italiana para a cidade do Rio de Janeiro. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. para emitir o parecer, vereador Reim. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Educação foi favorável. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhor vereador, de que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1883, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, que inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro, o dia de São Pedro e da outras providências. O projeto está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura, para fazê-lo, nobre vereador Reim. Nobre vereador Reim. Vai dar o parecer pela Comissão de Educação e Cultura ao projeto de lei número 1883. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Educação e Cultura é favorável. Para emitir, parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador Andréa Gouveia. Vereadora Nereide Pedregal. Por favor, para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Faça-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 1884-2008, de autoria do senhor vereador Estefan Ercesian, que considera de utilidade pública a Associação de Moradores da Comunidade de Tavares Bastos. Em discussão à matéria. Para discuti-la, a nobre vereadora Clarissa Garotinho. Bem, vereadores, eu venho apenas relembrar alguns fatos relacionados à comunidade Tavares Bastos. Hoje a gente vê a discussão do governo do Estado, essa tentativa de gerar uma cultura de paz dentro das comunidades carentes. E talvez esta tenha sido a primeira comunidade carente, a de fato, na cidade do Rio de Janeiro, a se instalar ali dentro uma cultura de paz. É válido lembrar que isso começou quando o ex-governador Antony Garotinho instalou ali naquela comunidade a sede do Batalhão de Operações Especiais, que antigamente não tinha sede e também não tinha o seu centro de treinamento. Eu tive a oportunidade de visitar por diversas vezes, em horários diferentes, a comunidade Tavares Bastos, que depois da instalação do BOP, realmente se tornou uma comunidade de paz, uma comunidade totalmente pacífica, onde hoje é cenário para muitos filmes, é cenário para gravação de novelas e que demonstra que aquela política pública implementada naquele momento pelo ex-governador Antony Garotinho estava correta, dando não só ao BOP a sua sede, mas trazendo paz para aquela comunidade. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais o que queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei nº 1.810, de 2008, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que considera de utilidade pública a organização não governamental semente do amanhã. Em discussão, matéria. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de nº 1. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão, aprovado. Vai à redação do vencido, para voltar em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Presidente, para encaminhar, eu queria dar essa matéria por dez sessões. Dezessete. É, um minutinho. A presidência anuncia, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo, nº 260, de 2007, de autoria do senhor vereador Ben Cardino, que fica concedido o título de cidadão Benemérico, do Rio de Janeiro, a Antônio Carlos de Oliveira Monteiro. Para encaminhar, para o vereador. Solicito o adiamento por dez sessões. Solicito o adiamento por dez sessões. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão. Projeto de decreto legislativo, nº 380, de 2008, de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro, a Francisco Paula Espana Caruso, Chico Caruso. Senhores, em discussão, matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão. Projeto de resolução nº 46, de 2006, de autoria do senhor vereador Carlo Caiado, que cria o diploma Cidade Maravilhosa no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Em discussão, matéria. Solicito adiamento da matéria por duas sessões. Solicitado adiamento do projeto por duas sessões. Os senhores vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Com o voto contrário da nobre vereadora Clarice Garotinho. Solicitada a verificação pela vereadora Clarice Garotinho. Presidente, pela ordem. Só queria esclarecer. O projeto é importante. Até a Comissão de Turismo considera importante. E eu achei que o vereador Ben Cardino estava emitindo uma opinião dele. Eu soube agora que quem pediu o adiamento foi o próprio autor. Então, tudo bem. Exatamente por ele está ausente, vereadora. Vossa Excelência retirou o pedido de verificação. Então, aprovada a matéria, estadiada por duas sessões. Passa a ser a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 48, 2007, de autoria do senhor vereador Rogério Bittar, que reglamenta e dispõe sobre o modo pelo qual os projetos de iniciativa popular serão defendidos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão à matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim, os que forem contrários votarão não. Então, ainda não está liberado o painel. Liberada a votação. Isso aqui é isso mesmo? Primeira discussão? Projeto de resolução? Isso aqui. Para você pensar, eu não lembro mais. Força. Por favor, o que for, o que for. 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 Como voto, senhores vereadores, Adilson Pires, Alexandre Serrute, Alfredo Serquiz, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspazia Camargo, Carlo Caiado, Carminha, Chiquinho Brazão, Dr. Eduardo Moura, Dr. Fernando Moraes, Dr. Jairinho, Eider Dantas, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Jorge Braz, Luiz Carlos Ramos, Marcelo Piuí, Patrícia Mourinho, Paulo Pinheiro, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tereza Berg. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram 30 senhores vereadores. Votaram, sim, 30 senhores vereadores. Nenhum senhor vereador, o projeto está aprovado. Voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em primeira sessão. Projeto de resolução nº 62, 2007, da autoria do senhor vereador Carlo Caiado, que cria a Câmara dos Venil no âmbito do município do Rio. A matéria votará em primeira discussão, em segunda sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em quinta sessão. Projeto de resolução nº 87, 2008, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, que altera o dispositivo do regimento interno, visando a criação da comissão permanente do trabalho e emprego. Em discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores vereadores que forem favoráveis, votarão sim. Os que forem contrários, votarão não. Um minuto, o painel ainda não está liberado. Votação liberada. 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 A presidência vai encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram 28, senhores vereadores. Votaram sim, 28, não, zero. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão e primeira sessão. Encerrada a pauta da ordem do dia, passa-se ao seu expediente final. Não havendo nenhum orador escrito, a presidência antes de encerrar a sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão. Está encerrada a pauta da ordem do dia, passa-se ao seu expediente final. Está encerrada a pauta da ordem do dia, passa-se ao seu expediente final. Está encerrada a pauta da ordem do dia, passa-se ao seu expediente final. Está encerrada a pauta da ordem do dia, passa-se ao seu expediente final.